Troll, você pegou a minha carteira de novo? Mas é claro que não, Rosia. Por que eu faria isso? Eu nem vou fazer questão de lhe responder. Eu acho melhor eu te dar logo um soco no meio da cara mesmo. Espere. Não faça isso com essa pobre criatura. É o quê? Quem é você? Finalmente apareceu um fã do poderoso Troll para defender sua grande importância. Eu não vou deixar você machucar ele. É a vagabunda da Rosia e de porrada moça desconhecida fã do poderoso Troll. Se você fizer isso, você terá 50% de desconto em um autógrafo meu. Fora impostos e gorjetas. Você pode me explicar por que você está defendendo esse idiota, hein? Muito simples. Porque eu pertenço à sociedade protetora dos animais. Então eu não vou deixar você maltratar esse pobre animal. A lei saiu em defesa do pobre animal, sabia? Puta que pariu.